Jornal SMTV Portuguese Channel Com Marco Borges Olá, estamos aqui ao lado do Teatro Miquelense, na Rua de São João, esta rua que divide duas freguesias, São Pedro e São Sebastião. Sejam todos bem-vindos ao Jornal SMTV Portuguese Channel. O Império de Santa Casa da Misericórdia de Lagoa mantém-se bem vivo. Jovem açoriana, Margarida Andrade, projeta os Açores pelo mundo. Desporto, terceira edição do Figueiras Campo, está pronto para começar. A tradição mantém-se e é cada vez mais reforçada. O Império Pentecostes, Santa Casa da Misericórdia de Lagoa, começou com a missa na Igreja Matriz. O Império Pentecostes, Santa Casa da Misericórdia de Lagoa, começou com a missa na Igreja Matriz. O Império Pentecostes, Santa Casa da Misericórdia de Lagoa, começou com a missa na Igreja Matriz. O Império Pentecostes, Santa Casa da Misericórdia de Lagoa, começou com a missa na Igreja Matriz. O Império Pentecostes, Santa Casa da Misericórdia de Lagoa, começou com a missa na Igreja Matriz. O Império Pentecostes, Santa Casa da Misericórdia de Lagoa, começou com a missa na Igreja Matriz. O Império Pentecostes, Santa Casa da Misericórdia de Lagoa, começou com a missa na Igreja Matriz. O Império Pentecostes, Santa Casa da Misericórdia de Lagoa, começou com a missa na Igreja Matriz. O Império Pentecostes, Santa Casa da Misericórdia de Lagoa, começou com a missa na Igreja Matriz. é tudo caldo. Estamos aqui desde as três da manhã. Vamos então mostrar o processo a seguir. Isto é o caldo e agora? Agora tem que passar para ali, porque é ali que tem a carne. Aqui já está o pão o pão que está aqui por baixo, a carne já está desfiada, o macarrão hortelã. Agora o caldo quente que o senhor vê ali, põe-se por cima. Isto do macarrão, nem toda a gente põe macarrão. Diga. Nem toda a gente põe, estou a ver aqui o macarrão já tenho visto algumas sopas. Não, mas a gente sempre dos primeiros, vamos pôr os macarrões e as pessoas gostam. Pede um macarrão em cem, a gente faz com o macarrão. Agora o caldo que já está ali a culpa está servido. O caldo, e depois do caldo? Vai comer. Ah, muito bem. Explique-me uma coisa. Estas senhoras aqui estão a desfiar a carne, não é? A desfiar ainda o resto da carne, sim, senhores. A carne vem em pedaços grandes, não é? Pequeninhos, para cozer mais depressa, tomar mais gosto de caldo, pequeninhos. Essas senhoras agora estão a desfiar o resto da carne. Quantos quilos de carne, tem a ideia, mais ou menos assim? De 500 a 600 quilos de carne. Isto dá, é possível quantificar quantas sopas é que podem ser servidas? Isto está feito para 1500 sopas. Não, a Santa Casa não pode avançar mais. É isto assim. Diga-me uma coisa, a senhora tem amigos, família lá fora no Canadá dos Estados Unidos? Ai, tem muita gente conhecida, muitos amigos e todos lhe mandam beijinho e vão beijos grandes em todos porque eles são de Santa Cruz. É a nossa freguesia. Depois disso, perguntamos às pessoas, claro está, como estão as sopas, boas ou mais? Está muito boa. E o que é que mais gosta da sopa? Do pão, da massa? Gosto mais do pão, pão e massa. A carne não a gosto muito. Não sei porquê. A carne fica na minha boca, a meura, a meura, a meura e não dá. É isto assim. E a senhora vem cá todos os anos ao Espírito Santo? Hã? Vem cá todos os anos, estas sopas? Venho, venho. Tenho costume de vir todos os anos a estas sopas, porque estou no lar e venho com as minhas banheiras. Tem fé no Espírito Santo? Tenho sim, tem fé no Espírito Santo. A senhora tem amigos ou família nos Estados Unidos ou Canadá? Tenho que lhe dar. Então deixe ficar uma mensagem para eles verem. Uma mensagem para ela. Olha, Daniela, pedir, para a prefeita fazer uma mensagem. Desejo que estejas bem e tudo, o António Melhorzinho, vocês todos bem. com os meus espíritos todos, muitas visitas e um abraço da tia. Estão muito saborosas. O que é que mais gostas? Do pão, da massa? De tudo. Não posso dizer que a massa é melhor, o pão melhor. Está tudo com o mesmo sabor. É que há muitas, sobre o Espírito Santo, que não têm massa. Há umas que têm massa, outras que não têm massa. Gostam mais com massa, não é? Eu como das duas qualidades. Eu como massa, eu sem massa. Não tenho preferência. O que se quer é bom sabor. Tem fé no Espírito Santo? Diga. Tem fé no Espírito Santo? Sim, senhor. Porque já fiz de uns anos o Espírito Santo, que foi uma promessa e vi recompensa. É muito bom. Vem cá todos os anos esta festinha ao Espírito Santo? Este que principiou, vem sempre estas roupas. Tem amigos ou família nos Estados Unidos ou Canadá? No Canadá. Então deixe-me ficar uma mensagem. Olha, primas, vocês estão-me a ver. Desejo muitas felicidades no Domingo de Pentecostes. Muito beijinhos para vocês todos e até um dia. Muito boas. Muito boas mesmo. Saborável. Costumo-me vir cá todos os anos. Sim, todos os anos. E costumo-me vir à missa. Desculpe. E venho na processão também. Esta tradição é sempre importante manter, não é? Sim. Veja a população que está aí e agora começou. Daqui a bocadinho já está um calor aqui dentro que ninguém pode. Daqui a bocadinho ainda piora. Mas está. Exatamente. Tem fé no Espírito Santo? Um pouco. Eu sei. Nem muito, nem pouco. É termo, é termo. A senhora tem amigos ou família lá fora no Canadá dos Estados Unidos? No Canadá. Tem, sim, senhora. Tem. Deixe ficar uma mensagem para eles verem. Está bem. Olha, para a Luísa Alberto e para a Lídia. Um grande beijinho que são os meus irmãos. Está muito boa, senhor. O que é que mais gosta nesta sopinha? Explique-me lá. Ah, eu gosto da carne, do pão, do macarrão, tudo. Está tudo bom. É tudo bom. E a senhora vem cá todos os anos? Vem, sim, senhora. Fui morduma há 40 anos assim perto da peste. E depois, sabe o que é? Não havia possibilidades e entreguei aqui à Santa Casa. Mas já fui morduma há 40 anos aqui na parouca de Santa Cruz. Acha importante manter esta tradição? Acho, sim, senhor. Está sempre vivo. Estão fazendo tudo conforme podem. A Santa Casa está a fazer isto tudo, não é, senhor? E acha que está a fazer bem? Está a fazer tudo bem. Está tudo muito bom. Há 40 anos não tive possibilidades de fazer o que os senhores fizeram. Porque naquele tempo não havia associação. A gente tinha que levantar dinheiro do banco para comprar e fazer a peste. A senhora tem fé no espírito de santo? Tem, sim, senhor. Eu tenho muita fé. Eu tenho em casa muitos símbolos. Coroa e bandeira. Porque fui morduma há 40 anos. A senhora tem amigos ou família nos Estados Unidos e Canadá? Eu tenho nas flores uma filha com três filhos. Tenho na madeira uma filha com dois gêmeos e um filho cá. E tenho na América e no Canadá o meu irmão que está no Canadá que é a Duarte Raimundo e também tenho na América muita família do meu marido. Então deixe de ficar uma mensagem para eles verem. Ah, pronto. Olha, senhores, olha, beijo para a América, Canadá, pelures e madeira. A professora da Santa Casa, Cristina Calixto, estava contente com a participação das pessoas. Efetivamente. Esta Irmandade, aqui nós realizámos o Império de Pentecostes da Santa Casa da Misericórdia todos os anos e foi uma das iniciativas que constou desde o primeiro plano de atividades que esta instituição teve. e resulta de muitas vontades porque isto é feito com a colaboração de muitas pessoas que tiram ao longo deste último mês que antecedeu este Império tempo da sua vida para de forma genuína, particular e voluntariosa trabalharem em prol do... Exatamente, é uma entrega. Na realidade, são pessoas que habitam na vizinhança deste espaço da praça e colaboram com a Santa Casa da Misericórdia na realização anualmente destas festas do Espírito Santo. É o Império de Pentecostes, é dos primeiros a arrancar nesta altura e é sempre uma tarde repleta de pessoas onde servimos mais de mil sopas todos os anos e onde contamos com a presença de muitas pessoas até ao momento em que fazemos a sorte das domingas e assim também já preparamos o arranque do próximo Império do próximo ano. Tem ideia, o ano passado para este ano, tem ideia se há mais gente, mais gente? Nós acabamos de abrir a tenda para o almoço para servir as supas, neste momento é difícil dar uma indicação. Já está cheio, né? Já está cheio, ou no momento inicial está cheio, mas regra geral está sempre cheio neste momento porque nós regressamos da igreja na coroação e quem entrega a coroação já fica aqui a comer as sopas. Mas ao longo da tarde temos uma perceção clara de se temos muitas ou poucas pessoas mas habitualmente é sempre um momento que contamos com muitas centenas de pessoas servimos em regra mil sopas nessa tarde. Eu sei que os imigrantes ao verem estas nossas imagens ficam sempre com uma lágrima no quanto do ouro. Qual é o carinho que é deixar? Olha, eu queria deixar antes de tudo uma explicação. Este império que é realizado pela Santa Casa da Misericórdia nós coroamos todos os anos os filhos dos funcionários. Colocamos, convidamos os funcionários a dar indicação se têm interesse em coroar os seus filhos e assim envolvemos também os nossos colaboradores nesta festa. Depois contamos com a colaboração dos moradores desta zona envolvente à Praça de Santa Cruz para a realização das festas e contamos com a presença de muitas pessoas para virem degustar as nossas sopas onde fica também aqui o convite a todos os nossos imigrantes que estejam por aqui por esta altura no próximo ano já sabem que as nossas portas estão abertas para os receber e participarem neste culto do Divino Espírito Santo. Nos arrivos à suriana Eulália Arruda não quis deixar passar esta data em claro organizou em sua casa uma pequena festa do Espírito Santo. Foi uma pequena festa do Espírito Santo particular se esposei não tenho inserido nenhum grupo de festa de outras pessoas que entram em sociedade e tudo. Não, fiz o Espírito Santo com a minha família que e foi a memória do meu pai já falecido que gostava também de fazer e não consegui fazer e a memória dele e também a vontade própria também gostava de fazer e resolvi ter uma coroa minha e resolvi fazer uma festa com as súpas do Espírito Santo para partilhar com os meus amigos com os meus vizinhos os meus filhos tudo em geral a minha sogra com 83 anos que ainda está cá entre nós que é tão bom premas amigas tudo tudo participou as minhas dias da rua e foi assim que fiz a festa amanhã vou à igreja ver cruar que vai cruar uma filhada que faz cruar que nunca tinha cruado e fazia gosto em cruar e então veio à igreja e veio cruar e foi assim mandei encomendei a massa do Espírito Santo fiz tudo basicamente o que os meus homens fazem a massa as sopas carne tudo tradicional os sumos a naranjada o vinho o pão que é do Espírito Santo e partilhei e dei às pessoas a nome do Divino do Espírito Santo comecei por uma iniciativa de umas amigas meias que fizeram na sua casa e eu depois convidaram-me também para fazer as sopas lá convidaram-me e a gente fazer as sopas comermos e eu depois por iniciativa própria amanhã porque eu vi falar não é tanto na minha zona de onde eu vivo mas de a zona para cima que fazem as sortes e a gente resolvermos e é por eu vi falar em sortes disso a minha amiga a minha comadre que era a minha comadre que era a sua madrinha da filha dela do batismo e é por iniciativa a gente vamos fazer as sortes e fizemos as sortes e por mesmo sair o meu nome é Lália quer dizer que por isso mesmo foi mesmo foi um empurrão aquilo foi um empurrão é que tinha a iniciativa mas aquilo deu-me um empurrão e depois a minha comadre é a comadre final vamos fazer a festa e vamos fazer se é permitido tem que fazer e agora é que vai ser a coisinha é essa e fizemos tenho tenho a minha prima linda 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 prima que é adoro que ela diz que é a prima preferida dela beijo um beijo muito grande para ela e para o marido também e tenho a minha prima Guilmar também o marido e os seis filhos que já são tudo grande e a minha prima dentro do meu coração também esteve aqui presente no meu coração também esteve presente a minha família toda esteve presente embora não esteves presente pessoalmente mas esteve presente no meu coração e é isso tenho no Brasil também e também tenho prêmios tenho prêmios do meu marido também estão dos Estados Unidos também tenho prêmios do meu marido estão dos Estados Unidos também dizemos para eles tudo bom para eles como dizemos para mim dizemos para toda a gente tudo bom como fosse para mim igual da Ribeirinha mostramos o Império Pentecoste 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 Amém. Isso é um impacto da Irmandade do Pentecostes, que é constituído por uma Irmandade. Todos os anos a gente tira os surtos e aquele que sai a primeira domingo é o que é mais responsável pelas faixas no ano seguinte. Portanto, este ano nós também estamos a realizar as três mesmas faixas. Com certeza que cada vez é mais difícil nós realizamos as faixas porque eles exigem mais coisas do Divino Espírito Santo, para as faixas do Divino Espírito Santo, como licenças de fogo, a direitos dos autores. Mas com a ajuda de todos os irmãos que são constituídos por vinte dos irmãos, nós conseguimos realizar-se tantas faixas e tentar manter a tradição que já vem dos nossos pais já há muito tempo. Pronto, se não é vale a gente que se sente estar por isso, com certeza que um dia talvez esses jovens de agora não se interessam tanto como nós da nossa idade. E com certeza que irá sempre se realizar as faixas do Divino Espírito Santo que não nos dará esta grau. Para todos os nossos familiares que se encontram. Minha filha que se encontra no Canadá, os meus pais, meus irmãos, um grande abraço para todos. Igualmente também, um grande abraço e um beijo para vocês também. Minha filha que se encontra no Canadá, os meus pais, meus irmãos, um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço. Minha filha que se encontra no Canadá, os meus pais, meus irmãos, um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço. Minha filha que se encontra no Canadá, os meus pais, meus irmãos, um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço. Minha filha que se encontra no Canadá, os meus pais, meus irmãos, um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço. Minha filha que se encontra no Canadá, os meus pais, meus irmãos, um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço. Abertura 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 um bom Espírito Santo lá, porque eles também lá festejam isso muito, não é? E com saúde, que é o que é importante. Sim, acho que sim. Porquê? Ah, isso agora, pronto, para não morrer as tradições do Espírito Santo e é isso que eu penso. E é uma forma de ajudar o próximo, não é? Ah, sim, e para ajudar também os Lions, para ajudar o próximo. Vem cá todos os anos? Não, isso é a primeira vez aqui. Tenho ido à Vila Franca, aos Lions da Vila Franca, porque não tenho estado muito tempo por cá, por isso não venho. Acho muito bem, toda a gente está aqui presente, toda a gente participa, acho que é de levar um evento destes. Esta questão de vir almoçar, pagar o bilhete para almoçar o próximo, é importante? É sim, bastante, bastante. Vem cá todos os anos, é a primeira vez? Não, costumo vir todos os anos. Gostumo vir. Acho muito bom para ajudar todas as pessoas que precisam e é um bom evento, pelo menos, é um convívio enorme e para mim acho que é a coisa mais bem feita que há até agora. É uma questão de humanidade, uma questão de... mas quem pode dizer mais é os senhores que eles é que proteçam aos Lions há muito tempo e convidam. A senhora tem amigos ou família no Canadá e nos Estados Unidos? Tem, tem, tem no Canadá e na América. Então deixe-me a mensagem, para eles verem. Exatamente, sim. Olha, os meus irmãos do Canadá, desejo-lhe tudo de bom e na Califórnia, a minha irmã também, desejo-lhe que ela esteja com saúde e tudo de bom. Eu acho bem, já não é a primeira vez que eu venho, já tenho vindo várias vezes, portanto acho bem. Vem porque vem ajudar o próximo, vem ajudar. Com certeza. Isso é uma questão muito importante, nós também temos que ajudar, se pudermos lá. E a minha filha, portanto pertence aos Lions, e todos os anos, quase todos os anos, tem vindo. Portanto está bem. Praticamente não é a sopa do Espírito Santo, é também a sopa, mas o mais importante é a ajuda, não? Com certeza, com certeza. Eu acho ótima, mas é uma iniciativa muito louvável. Acho muito louvável a iniciativa. Não é mais importante a sopa ou a questão da ajuda? Ajuda. Ajuda, o mais importante, o convívio, interação entre as pessoas. Vem cá todos os anos ou é a primeira vez? É a primeira vez. Aqui? Sim. Eu acho muito importante no aspecto em que nós temos muita gente a auxiliar. E como tu sabes, os Lions é primeiro servir e não servir-se. E temos de servir alguém. E uma das coisas mais importantes é a visão. O ano passado, com o resultado daqui, nós conseguimos dar uma lente que custou 3 mil euros. Por exemplo, uma miúda invisual e, entretanto, já temos bengalas também, aos cegos, fazemos rastreios nas escolas e há crianças que não têm possibilidade económica e nós compramos os óculos aos que não têm condições. Os que têm condições, avisamos os pais das condições visuais das crianças e, portanto, isto são rastreios que é o site first da nossa... Além do convívio, tem essa vertente muito importante. A vertente mais importante é essa. O convívio, a gente fala nas nossas associações e com as associações todas dos Lions da ilha, de todos os locais que têm clubes. Mas é também uma situação de solidariedade e de convívio porque estamos no Espírito Santo. O Espírito Santo é uma época de partilha, de dádiva, de convívio e de estarmos todos juntos naquela ritual que nós sabemos que é as subas do Espírito Santo. Ótima. Uma mensagem para os Estados Unidos e Canadá, para os amigos, para a família. Oh, tenho mais de 300 parentes na América, no Canadá, no Brasil. Eu quero para eles um lindo Espírito Santo que tomes na festa dele. Amanhã é o dia do Espírito Santo, que todos se lembrem que nos Açores é o dia que estamos todos em comunhão com o Espírito Santo, que sejam muito felizes e que tenham tantas dádivas e solidariedade como nós tentamos fazer aqui. Acho excelente, sobretudo porque traz ao convívio uma diversidade de pessoas, mas sobretudo que também cria um espaço, além do convívio que já referi, também é uma forma de participação na distribuição de riqueza de uma forma indireta, porque o objetivo destas iniciativas tem um objetivo social e de ajuda, o que é muito importante e que enferma o próprio sentido do Espírito Santo. Participam todos os anos ou é a primeira vez? Habitualmente sim, não, não é em todas, é em todas porque é impossível, mas escolho quatro, cinco iniciativas anuais para participar, sim senhor. A Câmara é sensível a este tipo de iniciativa? Basta ouvir aqui o discurso de quem organizou, sim, para ao longo das nossas freguesias todas a Câmara disponibiliza meios, particularmente meios, para ajudar à realização deste tipo de iniciativas. Após isso, conversamos naturalmente com o Presidente dos Lions Club de São Miguel. Aqui resume-se um pouco ao seguinte, é primeiro uma continuidade daquilo que temos feito nos últimos anos e depois é que tentar angariar fundos para apoiar pessoas carenciadas, quer em termos de visão, que é um dos grandes objetivos que nós temos, quer através de outro tipo de apoio consoante as situações que possam surgir. Obviamente que o dinheiro não é muito, mas tudo aquilo que conseguirmos angariar será positivo para ajudar a nossa comunidade. Por exemplo, neste almoço tem ideia para onde é que vai este dinheiro? Para quem esta ajuda? Já tem ideia ou não? Não podemos identificar as pessoas, obviamente, mas uma parte será para apoiar em óculos. Para as pessoas que necessitam. Para as crianças, porque estamos a fazer rastreio, em algumas escolas e aquelas crianças que têm dificuldade, quer na visão, quer financeiramente, são apoiadas por nós. Na aquisição de óculos não serão tantos quantos gostaríamos, mas é o possível. Mas pronto, é uma ajuda. É uma ajuda. É uma ajuda que é importante. Exatamente. E além disso, também temos cabazes que entregamos a pessoas carenciadas, nomeadamente aquelas que alguns dos nossos associados nos indicam. Portanto, pontualmente, não quer dizer que isto seja uma coisa rotina, mas pontualmente vamos também apoiando essas pessoas. Como isto é uma causa humanitária, digamos assim, e como estamos a ser vistos no Canadá e nos Estados Unidos, se calhar houve uma mensagem para eles, houve-se alguém para ajudar? A primeira mensagem era lerem o que ali está. Nós servimos por um mundo melhor. De facto, embora à nossa escala, tentamos com que melhore a nossa comunidade. Em primeiro lugar, a nossa comunidade, para a qual é preciso que todos contribuam, ou pelo menos aqueles que têm melhores possibilidades possam contribuir. E daí, qualquer oferta que queiram fazer será sempre bem-vinda. além do valor simbólico, digamos que é um valor simbólico de uns euros e meio por cada entrada, poderão dar, como já tem acontecido, em pessoas que dão mais do que isso. Portanto, é uma maneira de se solidarizarem também com connosco. Acho que isso é positivo. Falamos agora de mais um talento açoriano. Chama-se Margarida Andrade, recém-descenciada em Artes Plásticas. Estudou a Nisboa, mas nunca esquece a sua terra. Esta jovem já a expôs na Unesco, uma sede em Nova Iorque, em Malta e Andorra. Convidamos-nos Margarida para falarmos um pouco desta sua caminhada. Acho que começou desde pequena. Eu não me lembro porque ela era muito pequenina, mas lembro da minha mãe depois mais tarde me contar dos desenhos que fazia e mesmo a minha professora da minha educadora. Falar que os meus desenhos eram ligeiramente diferentes dos outros, que tinham mais pormenor, mais atenção aos detalhes. e pronto, pelos vistos acho que começou desde aí. Eu a percebi mais tarde, como é normal, mais ou menos no oitavo ou no ano, que integrei o ateliê de ponto de artes do Martin Simbron e pronto, aí percebi que de facto aquilo acho que não era só um hobby e talvez eu quisesse fazer aquilo da vida. Só percebeu aí, não é? Sim, só percebi aí. Sempre gostei de desenhar, mas eu achava que era uma coisa normal, que toda a gente gostava, que era a minha maneira de me expressar e que pronto, era uma coisa normal. o que é que mais gosta de desenhar? A natureza. A natureza é aquele tema que eu nunca consigo fugir e mesmo que vá melhorando, desenvolvendo, vá alterando até meios, por exemplo, agora até estou a fazer mais com escultura, mas vá dar sempre um bocadinho à natureza e acho que também por ser açoriana, por ter nascido em São Miguel, que é rico em natureza e em paisagens e tudo mais, acho que por aí eu acabo sempre por me ligar muito à natureza e gosto muito de ir para jardins e agora que vivo em Lisboa é mais difícil, mas sempre que posso sentir ao Jardim da Estrela ou sei lá, ao Jardim do Político. Por exemplo, nós estamos aqui num parque urbano em Porta de Lagada, se dúvida este espaço, este local? Sim, sim, sem dúvida. Não sei, acho que é por ser mesmo açoriana, os jardins sempre, e é sempre, gostei muito de observar e de ver os detalhes, os pormenores e a natureza é rica nisso e há tanto para ver e tanto para explorar e parece que não me canso, é como se tivesse sempre mais para descobrir e mais e mais. Fazer mais e mais. Margarida, como é que os seus pais reagiram quando a Margarida disse eu quero ser pintora ou quero ser belas artes? Eles sempre apoiaram, por acaso é engraçado porque entretanto conheci outras pessoas que também estão agora em artes, colegas meus, que disseram que os pais nunca apoiaram o mundo porque era uma área que pronto, a verdade é que em termos de emprego não é tão viável como as outras, mas eles sempre me apoiaram imenso e acho que também se calhar porque a minha família é muito ligada às artes, mais musicais, mas são artes na mesma e acho que por isso eles também sempre tiveram mãos abertos a isso. Conte-me lá, já sabemos que é uma profissão que se calhar aqui nos Açores vai ter alguma dificuldade, digo eu, qual é o seu objetivo? Por agora talvez como ainda sou nova eventualmente sair de Portugal porque Lisboa até não está mais e o Porto também em termos de artes mas podia estar melhor, também a gente procura sempre mais e acho que estou numa fase que mais vale procurar no exterior eventualmente já tive três meses no país de Gales em Cardiff e lá percebi que as coisas eram de facto um pouco diferentes o Reino Unido está muito mais envolvido em termos de artes e a todas as semanas ia a Londres ver imensas exposições e só por ver exposições e estar num outro ambiente mais artístico a nossa própria personalidade vai mudando um bocadinho e a gente vai se vai se adequando ao espaço e portanto acho que ia crescer imenso artisticamente e pessoalmente se estivesse num sítio também um bocado mais dinâmico. Quer dizer, então, a curto prazo a médio prazo a Açores é para deixar um bocadinho para trás para depois se calhar quando estiver mais velha a regressar digo eu. Sim, sim pelo menos quando estiver reformada eu quero viver em São Miguel e se puder antes porque eu gosto muito de estar aqui e acho que para os artistas isso é quase um paraíso é um refúgio e é um excelente fonte de inspiração agora para quem quer estar a começar e pronto e quer também espalhar um bocado o seu nome para dar a conhecer as suas obras eu acho que os Açores ainda estão um bocadinho fechados o que acaba por ser uma qualidade mas nesse caso é uma desvantagem A Margarida já já fez várias exposições não é? Conte-nos lá fala-nos um pouco delas A primeira exposição que fiz até foi aqui em São Miguel na Biblioteca Municipal em 2012 aí pronto com quadros ainda um bocado pronto mais infantis não é? que o normal na idade era mais nova na altura entretanto já fiz uma exposição individual em Lisboa na Galeria 7880 como é que foi essa exposição? foi muito boa por acaso não estava à espera mas sendo em Lisboa não tenho tanta gente lá conhecida tenho alguns amigos os meus pais foram mas depois de um momento para o outro estava cheia a inauguração e isso também foi muito importante para mim dei-me imensa confiança e depois também acabei por vender peças a uma pessoa totalmente desconhecida que era uma coisa também que nunca me tinha acontecido e ter essa foi muito orgulho sim sem dúvida principalmente uma pessoa desconhecida que não que não me deve nada comprou porque de facto custava e isso dei-me imensa confiança para depois também prosseguir já falamos de Lisboa foi se calhar o primeiro passo um passo maior uma exposição já um upgrade e agora vamos para os estrangeiros é verdade este ano ainda em 2018 consegui duas exposições coletivas uma em Nova Iorque na sede da Unesco e outra no Equadura a sexta bienal do Equador na cidade de Guayaquil vamos começar por Nova Iorque Nova Iorque como é que foi conta-me lá conta-me tudo eu infelizmente não pude ir por questões de saúde mas o meu quadro foi que é o que interessa não é e depois deram-me lá os comentários de como é que tinha sido e não sei o que e acho que correu-me tudo muito bem vi fotografias e é um motivo de orgulho sem dúvida principalmente por ser na sede da Unesco o feedback foi positivo sim sim foi positivo e por aí também fiz outras conexões uma pessoa depois acaba também por ficar mais conhecida para ir ganhamos outros conhecimentos não é e o caminho cada vez as portas abrem-se cada vez mais não é exatamente e foi através da exposição de Nova Iorque que consegui a do Equador e agora pela do Equador talvez até consiga uma no Brasil ou seja parece que as portas estão agora a começar a abrir e a Margarida esteve na exposição do Equador ou não? também não por acaso foram as duas na mesma altura e eu não consegui mesmo ir porque eu tive três meses de muletas que me impediram completamente de viajar e por isso tive mesmo que ficar em Lisboa mas um amigo meu que foi o que me convida para o Equador também mostrou várias fotos estava imensa gente na inauguração e portanto também há outro motivo de orgulho então quer dizer que a Margarida está ansiosa já percebeu que o feedback a Nova Iorque foi belíssimo no Equador também está ansiosa por estar presente numa exposição fora do país sim estou e estou ansiosa para fazer mais e mais porque antes de qualquer exposição é trabalhar não é? e às vezes eu tenho imensas ideias e vou exposições e depois quero fazer coisas e depois não dá naquela altura e acho que a ansiedade é mais de fazer e fazer bem para então depois mostrar e os seus colegas como é que ia ver uma açoriana em Lisboa nas Belas Artes como é que comem então o que é que lhe dizem? pois é eu fiquei sempre intitulada da açoriana acho que isso é uma coisa que os açorianos têm quando vão para Lisboa ficam sempre marcados mas fiz muito boas amizades lá já tive 4 anos de universidade que agora acabaram mas que me deram muitos amigos e bons amigos e eles também me apoiam muito nessas coisas todas por acaso não há muito aquela coisa da competição e da inveja é muito bom sim é bom se calhar por causa do valor Margarida se calhar se calhar e porque não sei acho que pelo menos na minha faculdade não há muito essa essa competição pelo menos que seja visível então Margarida então Margarida está preparada para o mundo do trabalho eu penso que sim e tu é iniciativa para isso primeiro passo Londres é isso? talvez Londres ou Paris ou Espanha que é aqui mais próximo e não me importava viver em Barcelona ou em Madrid mas já foram feitos os primeiros contactos ou não? sim acho que sim talvez em Barcelona não sei eu gosto da cidade e não me importava de lá viver é parecida Lisboa porque a verdade é que eu gosto muito de Portugal sinto a necessidade de sair mas não sair assim de onde portanto eu acho que Espanha era uma boa opção mas sempre com São Miguel usa-se os no coração sempre sempre e por isso é que eu acho que todas as minhas peças também vão dar à natureza e eu acabo por ser uma artista que tenta um bocado fazer a propaganda às ilhas a qualquer sítio que vai já tive em duas residências artísticas uma em Andorra e outra em Malta e em ambas as residências fiz questão das pessoas conhecerem os Açores e São Miguel e mostrei fotografias e tudo a gente fica com imensa vontade de cá vir porque é um bocado isso que eu também tento fazer já que vou a tantos sítios aproveito para mostrar o nome da ilha e a família ficaste em Margarida como é que reaste a família? aí é um bocadinho mais complicado eu própria também fico com muitas saudades mesmo só estando em Lisboa que é o mesmo país e no instante se está cá às vezes já é chato porque depois perco alguns momentos importantes e pronto não se pode ter tudo mas é exatamente e é sempre isso que eu tento pensar não se pode ter tudo e acho que também nessa fase da minha vida se vivesse aqui eu me sentia um bocado fechada e pouco pronto não ia desenvolver o que queria e por isso pronto é um sacrifício que tenho que fazer e eles compreendem Margarida Margarida peço-lhe uma mensagem para aqueles jovens por exemplo que vão para Lisboa os açorianos uma mensagem de força de vontade sim e acho que é e por acaso digo isso muitas vezes a pessoas amigos meus que estão cá e que pensam em ir para lá eu mesmo para Portugal e acho que é muito importante muito importante mesmo que seja um mês um ano é muito importante e acho que pronto a coragem acho que é uma coisa que até não é muito necessária é fácil ir para Lisboa não é assim tão complicado não é muito longe de São Miguel e aquilo tem tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo que acho que nem dá muito tempo para ter aquele medo e a ansiedade e ajuda muito a crescer e isso é muito importante agora peço-lhe Margarida para terminar uma mensagem ainda estamos a ser vistos no Canadá e nos Estados Unidos para os nossos imigrantes que são sempre ansiosos por ver essas coisas pois uma mensagem pois lá está eu não sei muito bem o que é esse sentimento da saudade que eles provavelmente sentem todos os dias eu tenho um bocadinho de saudades não é? é o que digo eles devem ter vezes mil e portanto eu espero que também essa entrevista e tudo ou qualquer informação que os Açores tenham seja um bocadinho um mimim e uma aproximação à terra deles e eu também vou tentar de uma maneira ou de outra de espalhar o nome da ilha que tenho a certeza que os orgulho imens no desporto o Santo António organiza pela terceira vez o torneio Figueiras Cup sub 10 e sub 13 e este ano conta com mais quatro equipas vamos a falar de uma terceira edição de um terceiro ano posso lhe dizer que em termos de logística e organização melhoram muito não só em termos de condições que deramos às equipas mas também em termos de quatro competitivos acima de tudo o quatro competitivo foi uma evolução e uma alteração diferente daquela que nós tínhamos nós tínhamos um quatro competitivo muito concentrado todas jogavam entre si pois os primeiros de cada grupo eram finalistas e este ano com a inclusão também de mais quatro equipas houve uma grande alteração e evolução nesse aspecto Esta questão de organizar este evento já tem três anos têm notado o progresso ano após ano mais gente mais equipas mais interesse mais público Sim apesar de coincidir os outros dois anos coincidir com o torneio do Paleta obviamente que notamos que existe uma evolução nesse aspecto muito mais pessoas e inclusivamente posso lhe dizer quando passado tivemos cerca de 100 pessoas cá com equipas atletas staff e familiares esta ano vamos estar à volta atletas e staff técnico vamos ter 53 pessoas mais à volta de 40 ou 50 que vêm acompanhar e isto tem sido uma promoção não só da própria Feguesia do próprio Clube em si que assim é uma tutudem portanto da Costa Norte mas também do Conselho no Geral Isto é dispendioso é caro organizar isto Sim portanto nós estamos vindo a ter grandes parceiros e um dos parceiros mais importantes na secamente a cidade da Câmara Municipal para o Pão de Delegada conjuntamente com o Governo General através da Secretaria Regional de Ambiente Energia e Turismo e a própria Junta de Freguesia de São Tomtones temos tido outros parceiros privados nomeadamente da própria Freguesia que nos tem ajudado e muito não só no próprio evento assim mas também ao longo da época desportiva que nós estamos mas também é importante referir aqui a divulgação que tem sido feita da parte da comunicação social nessa terceira edição aquilo que tem sido feito da parte dos privados que é muito difícil mas que nos tem ajudado e muito com os genes alimentares várias coisas de ponto de vista logístico e isso tem sido muito importante para nós e nós conseguimos ter boas parcerias e aí o facto de ser um torneio bastante dispendioso digamos assim Falou aqui há pouco que enfim trazer equipas grandes é mais dispendioso e os patrocínios não são tão altos quanto pretendiam acha que no futuro tudo pode mudar ou não? Não sei não sei é difícil as equipas grandes nós sabemos que são equipas que normalmente são exigem muita coisa não? Exatamente normalmente e é perfeitamente compreensível estamos a falar nos 4-5 grandes digamos assim com Guimarães e Braga a meio digamos assim são equipas que normalmente são convidadas por os eventos portanto sou o nome do Benfica Sporting ou Porto já sou por si já é de grande nome obviamente que traz como disse muito bem a descairem tudo portanto desde a saída da casa do miúdo mais pequeno até à chegada novamente portanto e nós e nós nas condições que nós temos e que nós damos obviamente que para nós é muito muito difícil nós temos a plena consciência disso mas esperemos que um dia nós possamos conseguir que isso aconteça portanto Ora bem este ano acrescentaram 4 equipas não quer dizer que para o ano nos próximos anos possam ter orçamento para concretizar isso não é? Exatamente porque como acrescentamos 4 equipas mas fora da região só temos 3 equipas portanto fora da região não fora da IA porque temos as duas da Madeira e o La Gensa da Terceira obviamente que este ano era um objetivo nosso termos o Nome que é lance para a Alete e Santa Clara juntos isso era um objetivo nosso que nas outras duas edições nunca conseguimos que são clubes emblemáticos e históricos não consegui não é? E obviamente com o aumento foi também de forma com o quanto competitivo fosse mais completo digamos assim e mais... Diga-me uma coisa nota-se mais gente em Santo António nessa altura do torneio? Sim, claramente claramente porque vamos imaginar temos uma equipa uma equipa que tem 12 elementos esses 12 elementos certamente levam por trás de si mais 10 ou 12 portanto ter falado com pais irmãos familiares e isso tudo e isso é uma altura uma altura que leva muito a gente a Santo António está muita gente lá em cima e certamente a questão não vai fugir à regra Ora bem nós estamos a ser vistos no Canadá e nos Estados Unidos qual é a mensagem que deixa aqui ficar por exemplo pelos imigrantes assuriantes? Olha uma mensagem de gratidão porque nós também e no verão passado tivemos um convívio com uma equipa norte-americana que inclusivamente fizemos um convite para estar presente aqui e eles foram portanto uma alavanca importante na divulgação do torneio internacionalmente porque eles não lhes foi possível não lhes foi possível estar cá porque eles têm que perder uma semana e estamos numa altura em que existe aulas e é muito complicada a vinda de equipas cá e nós temos uma palavra de apressa a todas essas pessoas a toda a diáspora que nesse caso específico também santo o Clube do Estivo Santo Antônio e que em breve possamos ter uma equipa da diáspora cá certamente Agora sim mesmo para acabar fica a opinião de José Manuel Bolheiro acerca da subida do Santa Clara à primeira liga Bom, primeiro notoriedade segundo o orgulho terceiro uma vocação de capital do desporto nos Açores no futebol profissional no mais alto patamar da competição e esta é uma referência que enaltece os Açores enquanto equipa que é dos Açores porque a primeira referência é de o Santa Clara dos Açores mas a fonte de nascimento da sua sede em Ponta Delgado nós ficamos naturalmente muito satisfeitos com a notoriedade que um clube como o Santa Clara dará aos Açores e a Ponta Delgado competindo na primeira liga por outro lado também uma oportunidade porque as grandes equipas nacionais estarão aqui de 15 em 15 dias no estádio na ilha de São Miguel em Ponta Delgado e isso também é uma forma de para além da projeção que o clube garante para o exterior e nada mais no nível nacional também a oportunidade de aqui recebermos e acolhermos gente que uma parte com certeza virá já pela segunda terceira e quarta vez mas outros provavelmente virão pela primeira vez aos Açores a São Miguel a Ponta Delgado e terão com certeza uma experiência positiva de descoberta de Ponta Delgado enquanto um lugar de bom acolhimento desenvolvido com enorme potencial e com um atrativo turístico eu creio que tudo isto são vantagens a outra é uma nota de felicitação que eu penso que importa fazer é que chegar até aqui fruto do árduo caminho percorrido justifica o nosso reconhecimento do mérito da equipa jogadores equipa técnica dirigentes fizeram um trabalho que naturalmente foi bem feito e por isso teve o resultado e o sucesso que tem e por isso também em nome pessoal mas sobretudo em nome do município de alegada eu quero deixar a minha palavra de felicitação e de parabéns a todos eles pelo sucesso alcançado essa é também uma componente histórica porque a componente futura é de um aumento de responsabilidades e uma complexidade do desafio cada vez maior a competição será agora feita ao nível dos melhores entre os melhores e para continuar nos melhores é preciso obviamente ainda um esforço redobrado em relação àquilo que até agora foi feito é certo que a expectativa é de melhores e mais meios porque só o facto de pertencer à primeira liga isso permitirá uma disponibilidade de meios maiores mas eu aqui também deixo nota do sentido de responsabilidade que o Presidente da Direção aqui no Salão Nobre dos Espaços de Conselho uma pequena mas simbólica cerimónia de felicitação deixou e é de que não se deixará deslumbrar perante essa oportunidade de responsabilizar desde logo todos a equipa os dirigentes pela serenidade de resolver até alguns problemas ainda que subsistem do passado sem perder a noção da oportunidade de novas ambições portanto é uma complexidade de desejo por isso para este futuro muitas felicidades e sobretudo uma enorme cumplicidade e parceria entre todos públicos e privados com este desafio que o Clube Desportivo Santa Clara tem pela frente que não é só ser é também um desafio do nome e da marca Açores na competição desportiva futebolística mas que com certeza enalte-se desde logo a própria região e acho que todos em conjunto devemos assegurar a parceria e a cooperação que permita o sucesso e permita um aumento de meios Da nossa parte enquanto município também a satisfação pelo facto de este resultado alcançado e este sucesso adquirido permite na componente formativa do Clube e da SAD e essa é a responsabilidade de proximidade com o município de Ponta Delgada poder ser suficientemente atrativo e exemplar para que haja na formação futebolística que o Açado e o Clube representam oportunidades para os jovens de Ponta Delgada de São Miguel e dos Açores numa formação cada vez mais competente cada vez mais estimulada pela oportunidade de alcançar bons resultados resultados de dimensão nacional e estou convencido que esta é uma oportunidade que o Santa Clara com certeza saberá agarrar e o município estará atento agora sim terminamos este jornal outra semana voltamos já sabe a mesma hora que nos nocarem nós cá estamos um abraço fique bem Jornal SMTV Português Channel com Marco Borges Música 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 Legenda Adriana Zanotto